E se fala galerinha, beleza? E se fala o Rafa com mais um vídeo de Minecraft Construindo Casas Gente, como que vocês podem ver aí no título, hoje é o episódio 2 Decorando Casas Decorando a casa normal A chamineta Aí, eu fiz o sorteio de qual que ia ser a casa Eu peguei o corte de papelzinho e fiz as coisas E a próxima casa que eu vou fazer amanhã, talvez, vai ser Moderna Moderna Por hoje eu começo Pela cozinha Então, começando a quebrar o chão Fazer pequeno Ixi, quebrei Quebrei Eu destruí meu canal Vamos lá Vamos lá Aqui dá pra fazer uma coisa, uma continuação Fazer coisa merda Tipo assim, ó Aqui Aí Pra não deixar A cozinha Fazer aquele famoso Chãozinho xadrez Para a cozinha Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui a bala da cozinha Ficou muito bonita Tiro Aí agora eu pego Fiz aqui E agora eu pego Fiz aqui Isso 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 Pegar os blocos de ferro Isso Isso Peraí Aqui Certo Geladeira A geladeira A geladeira Aqui A geladeira Aqui Aqui Eu acho que fica Eu acho que fica o bolo Bolo Bolinho 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 Eu acho que é aqui, não é? Ixi Marana Certo Que isso? Olha Não sabia disso Tem água Tem água para comer agora Tem água para comer agora Tem água para comer dos peixes Não Tem que ser uma carne Para se lembrar mais O que era um bife Tem que Tem que Tem que Tem que Aqui Aqui No outro Essas bebidas Então Bebidinha aqui De morango De laranja Não Bebidinha de uva Não Mas Agora Uma cereja Bebida de cereja Tic 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 Cozinha básica Cozinha Basiquinha Bote de água De água 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 O gancho disso Cozinha feita Eu acho que ficou legal Deixem nos comentários o que vocês acharam da cozinha Para iluminar Para iluminar Olha que problema Por isso Eu vou pôr uma caça É assim É assim Vai ter outra coisa Vai ter outra coisa Aqui vai ter outra coisa Certo Vamos alimentar depois o mimoso Eu vou dar um corte aqui no vídeo Só pra alimentar o mimoso Mimoso não Mirilho Voltei gente Alimentei a Mirilho Continuo no ar Alimentando Não, continuar decorando minha casa Casinha simples Não tão simples Aqui ó Casa antiga Casa normal de dois andares Muito simples A cama aqui A cama A cama de casal A cama do filho Aí ali no fundo eu passo por Tipo assim A cama de um script box A cama de casal também pro filho Pega as portas Fecha Porta fechada Os quartos estão decorados Não completamente decorados Mas Agora vamos fazer a sala A sala vermelha Vou fazer também muito básico Gente Daqui a pouco eu volto com você Olha gente Vocês Não posso falar Daqui a pouco eu volto com vocês Não tem gente Não tem gente É Não é de que eu parei mesmo Mudando para o tempo Gente Eu fiz a televisão Ó Aí eu sinto aqui ó Ai ai Vai Deixa eu pôr na A terceira pessoa A vida Oi Pode Pode Tipo assim ó gente Ai ai Tá muito legal Assistir a televisão Pera aí Não tô vendo nada Tá muito legal Meu Deus Eu sou muito pequeno Ai Eu sou muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Eu sou pequeno A televisão A sala Muito simples Acho que tá muito simples Essa aula Mas não gostei Ah Tipo assim Não básico né É uma televisão É uma televisão É uma televisão Não tem muita Por isso E eu vou Reparar mais Tem que tirar a televisão Daqui Vou aumentar um pouquinho A polícia Simples Vamos outra coisa Pelo menor Assim Vou pegar o quadro Vou passar Do meu jeito E eu vou abrir Vou pegar o quadro Aqui E eu vou pegar o quadro Vamos lá Vamos lá E eu vou pegar o quadro Para mim Vamos lá eu te amo quando aparecer te lisas e novo não se confita mais fica mais bonita mas se você sabe que O que é? um quadro quadrado assim num espaguete um quadro assim para fazer e assim beleza daqui um quadro também viu, agora sim Ficou melhor do que antes MUITO melhor do que antes Chegou a hora daqui de cima Primeiro quarto Pego isto Aqui Certo Pego aqui Vamos ver o mano quinto São as minhas Mano quinto São as minhas São parte de armador As minhas As minhas Pelo mesmo Será? Agora Daí Está Aí É Pegar a mamadura O homem O homem É uma coisa assim É uma coisa de cor Só que vem em volta É uma mulher O homem É uma mulher É uma mulher A chapter Solo Vamos ver se ele queria as coisas. Aqui está muito vazio. O meu molde está em paz. O meu molde está em paz. O meu molde está em paz. Prontinha Certo Certo Aqui Certo Certo Opa Desculpa aí galera Tempo mudado para 95 mil Brilho Vista livre Só aqui não C Brilho Vista Vista livre Vista livre Emília 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 e Mirilho Estão casados Um de cada vez Fazer a colher A primeira Mirilho Moço Primeira As duas Querido Você vai ficar aqui dentro Fia Pega o Mirilho Fia Fia Deu problema Agora Agora Depois Eu vou ficar assustando Eu jogo minhas bigordas No chão Quer Mirilho Mirilho Você Sempre se pego Você Trigo Trigo Cadê o trigo Triguinho Triguinho Tempo Depois Trava aqui Trava aqui Meu Meu boizinho Mirilha Emília Mimosa Não E Mi Não Aí vai dar bosta Então Vou pôr Mimosa Mimosa C Mirilho Tome C C Dois Mirilho E Mimosa Ai Que momento Feliz Deixei um bebezinho Depois Deixei um Monsa Lindo Como vai ser o nome De um bebezinho Bebezinho Vai ser Argentino Argentino Minha faquinha Minha faquinha Linda Minha faquinha Linda Minha faquinha Está pronta Gente Eu Vou Dar um corte Rapidão Construir um muro Assim Para Preparar Para Construir A próxima Casa Amanhã Talvez Gente Voltei Vocês estão Preparados Para ver Como ficou Tcham 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 Aqui Aqui Vai ser Um muro Para Próxima Casa Vai ser A Moderna Eu vou Fazer Minha Coisinha Que eu Fiz Ali Isto Isto Tcham Tambora Estamos Aqui tem que ser de jeito Aqui eu faço isso aqui Gente, eu já vou acabar o vídeo porque tá ficando muito longo Vai na casa Moderna Próximo Casa moderna Pronto Agora eu não esqueço mais que vai ser casa moderna Passa uma casa Combinou até agora Vai, vamos ver Aqui é a cozinha, aqui é a sala Aqui é o quarto meu Aqui é o quarto dos filhos Aí gente Pá Deixar lá em baixo para não ficar muito escuro quando a noite cesse Fiz isso Coloquei algumas coisas, coloquei sua tocha Fiz uma casinha, eles fez o filho que vai ser o argentino O argentino A mimosa E o mirilho Aqui ó gente Que vocês gostarem, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe o vídeo com seus amigos e suas amigas Mais ou menos 10 likes por um vídeo ser recomendado Eu tô contando com a ajuda de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, até mais Falou e fui